O que é o futebol? Foi a inexistência de uma figura política no departamento de futebol. Acho que isso desprotegeu, desamparou o seu executivo de futebol que passou a ser visto pelo torcedor quase como a mesma coisa. Executivo, político, isso me fez parecer que perde um pouco da identidade e a crítica fica toda em cima do executivo que nas derrotas acaba sendo a figura atacada e acaba sendo a primeira cabeça pedida. Eu quero lhe perguntar se o senhor pretende corrigir isso na sua próxima gestão. Eu já disse publicamente que eu vou ter um vice, um assessor nomeado pelo presidente, já tive isso no passado e não tive esta vez porque primeiro nós quisemos dar força ao diretor de futebol, o Pelaipe. E ele está autorizado a falar sobre o jogo, sobre técnicas, sobre isso. Não fala sobre a questão institucional, federação, confederação, fala em arbitragens e fala sobre os presidentes e dirigentes dos demais clubes. Isso é comigo. E na hora de explicar as derrotas, tu não me visse fugir não. Eu fui lá explicar as derrotas sim, que era necessário. O que eu penso do futebol? Nós tentamos desde quando foi na segunda divisão, vamos profissionalizar. Trouxemos o Rodrigo Caetano, fizemos um trabalho fantástico nas divisões de base. Infelizmente, terminou meu mandato de quatro anos, sumiu o Rodrigo Caetano. Foi fazer sucesso no Vasco, onde foi campeão, e agora no Fluminense com muito êxito. E a gente teve que recompor as categorias de base e tinha levado o Rodrigo da base para o futebol. Foi buscar o Pelaipe para pegar o futebol e nós reorganizar a base de novo. Porque sem a base tu não consegue fazer o futebol andar. O importante é que esse executivo possa responder tecnicamente pelo que está acontecendo, possa ele trabalhar junto com o treinador e trazer tudo isso ao presidente do clube ou ao seu vice. Eu vou ter um vice, um assessor, para ter a palavra política, para falar um pouco entrevista, porque ainda a mídia acha que o executivo do futebol, que é empregado do clube, que ele não fala pelo clube, não adianta, aquilo não esclarece o torcedor. Agora o torcedor já está vendo que sim. Então, nós vamos manter a política da profissionalização, mas vamos manter a nossa cabeça, o que é principal nosso. Há um projeto, o projeto trata de um grande treinador, que é o Luxemburgo, e a nossa meta é inaugurar a Arena na Libertadores para o ano que vem ganhar o primeiro título internacional da Libertadores pós-Arena, lá na Arena, com 60 mil gremistas em volta. Obrigado. Esta é a meta. Muito obrigado. Homero Berindo, por gentileza, um minuto. Bom, nós entendemos imperiosa a presença da figura executiva, seria um retrocesso pensar hoje em abrir mão do executivo do futebol, mas eu lhe diria, presidente, que não é só a mídia que acha importante a figura política. Nós também pensamos no nosso projeto, a figura política, ela é essencial. Esse anteparo é muito importante, acho que o executivo não pode ser exposto, ele tem que ter tranquilidade para fazer o seu trabalho. E não é à toa que nós até agora fomos a única chapa que já divulgamos os nomes políticos do futebol, porque entendemos de maneira transparente que o torcedor tem que ter o direito para votar em quem serão as pessoas que cuidarão do futebol. Antônio Carlos Maineri é o vice-futebol e Edson Bervanger, um jovem de 35 anos, dentro da política que a gente sempre estabeleceu, uma política que agrega experiência ao futebol, mas que traga uma renovação que permita já a criação de um novo valor para que ali adiante possa também chegar no vestiário e fazer sucesso, que é o que todos nós esperamos. Então nós temos uma política clara e já divulgamos os nomes para conhecimento do torcedor. Sua vez agora de perguntar ao candidato Homero Bellini Júnior, 30 segundos por gentileza, pergunta sobre o tema futebol. Doutor Homero Bellini, o que muda no seu projeto com relação ao futebol, na administração que a sua agrícola política contribuiu na administração do presidente Paulo Odoni nos últimos dois anos? Bom, muda completamente. Uma coisa é tu seres gestão efetiva e teres como se usa no jargão do futebol a chave do cofre. Uma coisa é tu seres o dono da concepção absoluta das ideias e decidires o que vai ser feito. Outra coisa é tu poderes participar de uma discussão, mas não seres o mandatário maior do clube. Então isso já é uma mudança plena e absoluta. Mas eu gostaria de aproveitar, presidente, para fazer uma referência, porque o senhor fez a menção quando falou a respeito do presidente Paulo Odoni, a expressão que o senhor usou foi que também foi perdedora a facção que me apoia. Primeiro eu queria lhe dizer que a palavra em si, ela me desagrada, essa coisa de facção. Eu não tenho facção que me apoia, nós temos um movimento político que tem história dentro do clube, e uma história, eu sempre tenho dito, não é a sua e não é a do presidente Odoni, mas é uma história respeitável e nós pretendemos e iremos construir uma história também ainda mais bonita. E o senhor sabe bem que perdedores e ganhadores sempre tem dos dois lados. Tem pessoas fantásticas que lhe apoiam e que também não conseguiram ser exitosas, porque isso faz parte da vida, a gente às vezes ganha, perde. Mas o importante é que nós temos objetivos claros para dentro do futebol, temos estratégias e projetos caros, claros, e nós tendo a condição de nós implementarmos os nossos projetos sem precisarmos passar pela aprovação de outrem, evidentemente que a nossa condição de fazer isso fica muito maior. Então a gente tem clareza nesse sentido, tranquilidade, uma coisa é tu seres o segundo e outra coisa é tu seres o primeiro. Quando tu és o primeiro, tu tem a condição e o poder decisório que não tens quando és o segundo. O senhor me deixou na situação de defender o presidente Paulo Doni. Como? O senhor me deixou na situação de defensor do presidente Paulo Doni. Eu vou argumentar nesse sentido. O senhor está transferindo a responsabilidade do insucesso do futebol ao presidente, que não deu condições ao seu grupo, ao seu núcleo político. É isso que o senhor está dizendo. Posso continuar, o senhor? Pode. O senhor tem assegurado a tréplica agora e posso aproveitar o resto do tempo. Bom, presidente, em absoluto, eu já referi várias vezes, não se faz nada em futebol sozinho. O presidente Paulo Doni tem parte do insucesso no futebol do ano passado, sim. E obviamente que os nossos três homens que estavam à frente do futebol têm muita parte do insucesso, evidente. Assim como eu já disse para o senhor que o senhor não foi campeão sozinho dos vários títulos, e como já disse o presidente Paulo Doni, que ele não é o dono da arena, porque o dono de tudo dentro do Grêmio, o proprietário das coisas do Grêmio, é o seu torcedor, os insucessos também não são de uma única pessoa. É óbvio que o presidente Paulo Doni, por ser o presidente, acabou pagando por muito. E nós, no futebol, pagamos por muito. Mas é fruto de uma gama de coisas, como tudo no futebol. Obrigado, candidato Homero.